Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundrog. Primeira pergunta da Júlia Belas, das Gibraduras. Oi, Pia. Boa noite para você que está aí na Espanha. Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, você considera que esse jogo, esse 1x1, foi um bom resultado para a seleção brasileira? E a segunda, quais os principais pontos positivos que você viu na seleção que enfrentou a Espanha hoje? Obrigada. Sim, eu acho que foi um bom jogo. A Espanha é um time muito forte, se olhar o ranking, eles estão muito bem, comparado ao que eles estão também entrando no campeonato europeu. Se você olhar a Alexa e o tempo que eles mantiveram a posse, nós jogamos muito bem. Eu estou muito feliz com o fato que tivemos um bom jogo. Na defesa, a gente teve paciência, a gente teve esse equilíbrio no contra-ataque, a gente marcou um gol. E jogamos muito bem e conseguimos manter o 1x1. Acho que esse jogo nos mostrou muito. Diferentes jogadoras que não tinham jogado tantos jogos com a seleção, acho que aprendemos muito. Pergunta da Tainay Fiori, da TNT Sports. Olá, Pia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria parabenizar pela partida, uma partida muito boa da seleção. E eu queria te perguntar um ponto que a gente ficou até meio que espantado. Hoje, no jogo, a seleção recebeu bastante cartões. E esse ponto, pensando numa Copa do Mundo e numa Copa América, pode atrapalhar bastante a caminhada da seleção brasileira. Eu queria saber de você o que você achou dessa quantidade de cartões hoje na partida e também como fazer para resolver isso, principalmente nessas partidas grandes, jogos contra a França, a Holanda, que são partidas mais pegadas. Obrigada. Eu gostei da pergunta, porque eu não gosto de cartão amarelo. A gente recebeu alguns cartões, e esse é um jogo que nós temos muita intensidade. E a gente precisa ser um pouco mais lenta. Conseguimos ganhar a batalha, mas quando a gente atrasa um pouco, isso acontece. É uma coisa que a gente aprende desse jogo hoje, que é muito importante nos preparar para esse nível internacional. Então, temos esse jogo e o próximo jogo contra o Hungário. E uma coisa que eu não gosto é que algumas jogadoras pensaram que elas iam sair com a bola e elas não tiveram essa vantagem. Então, elas aprenderam, porque a gente não viu tanto disso no segundo tempo. O cartão amarelo não é bom, mas é algo para que possamos aprender. Eu espero que seja uma mensagem para todas as jogadoras, que se você quer ganhar da Espanha, se você quer ganhar contra um dos melhores times, nós precisamos jogar mais rápido e defender de forma mais árdua. Pergunta da Amanda Porfírio, do Fute das Minas. Oi, Pia. Boa noite, tudo bem? Também te parabenizar por essa partida, que foi muito boa da seleção. E queria fazer duas perguntas para você. A primeira é sobre a tomada de decisão ali no último passe da seleção, que a gente viu em alguns momentos a Geise, por exemplo, a Geise e a Carolyn, errando um pouco o tempo da bola nesse último passe, ou então optando por uma jogada mais individual. Então, eu queria saber como é que você enxerga essa postura, se você dá alguma orientação em relação a ter uma maior distribuição de bola nesse último passe. E também queria que você falasse um pouco da Lorena, que se destacou bastante no gol do Brasil, e se para você ela é a número um neste momento. Obrigada. Bem, vamos começar com a Lorena. Eu estou muito feliz com o trabalho que o Thiago tem feito com as goleiras até agora, porque não é sobre apenas a Lorena, é sobre as outras duas também. Então, nós temos três goleiras, e eu acho que as três são boas, e a Lorena jogou bem, eu estou muito feliz com isso. Nós precisamos competir, as goleiras nos ajudam a ter um jogo, e elas tiveram um jogo muito bom hoje. E quando falamos da Geise ou Carolyn, a definição de passe, eu tenho muita paciência, porque elas vão ser jogadoras muito boas. Algumas vezes são fantásticas, são geniosas, são muito boas, mas às vezes elas cometem erros, leva tempo. Se olharmos as jogadoras que jogaram muitos jogos, elas aprenderam isso, especialmente nessa rapidez do contra-ataque. Em dois, três, talvez quatro anos, daqui para frente, eu acho que vocês vão falar diferente quando falarem da Geise e da Carolyn, porque elas vão aprender muito nos próximos anos. E eu espero que todos vocês no Brasil tenham paciência. Eu tenho, e eu sei que elas vão ser excelentes jogadoras. Mais uma pergunta, e última pergunta da Júlia Belas, das Gibraduras. Oi, Pia. Mais uma coisa que eu queria te perguntar era sobre a Alexia. A gente viu uma postura da seleção que conseguiu anular bastante essa jogadora, que é a melhor jogadora do mundo. Eu queria saber o que é que você trabalhou com as jogadoras antes dessa partida, para deixar claro que ela teria que ser uma jogadora que tinha que ser anulada, mas ao mesmo tempo que elas ainda tinham que prestar atenção no time da Espanha, porque é um time que tem outras peças que também são muito importantes. Como foi esse trabalho? Bem, eu disse antes do jogo que a Espanha joga muito bem no ataque, tanto centralmente com a Alexia, mas também pelas laterais. Mas eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom com as nossas zagueiras, e também no meio. Nós tivemos algumas dificuldades em algumas partes do jogo, mas quando você tem uma jogadora tão boa quanto a Alexia, você precisa manter o olho nela, prestar atenção. Não apenas fazer só a marcação. E eu acho que, eventualmente, a Angelina, uma jogadora nova, uma jogadora jovem, assim como a Ari e a Debinha, eu acho que elas fizeram um trabalho muito bom para certificar que a Alexia não dominasse o jogo. E não é apenas sobre uma jogadora, é sobre o time inteiro. São as táticas que, quando nós precisamos lidar para defender, e também no ataque, porque se você... Quando ela tem a bola, você precisa defender. Então, algumas vezes elas foram boas no ataque, elas tiveram que defender, e nós tivemos chances boas, e eu estou muito feliz com isso. Obrigada, Pia, e obrigada a todos que participaram. Obrigada, Pia, e obrigada a todos.